A Universidade de Toronto Toronto é uma prestigiada instituição de ensino superior, localizada em Toronto, no Canadá. Fundada em 1827 como King's College, tornou-se posteriormente Universidade de Toronto em 1850. É uma das principais universidades do Canadá e é conhecida por sua excelência acadêmica e diversidade estudantil. O campus também possui vários jardins e pátios, que oferecem um ambiente tranquilo para os estudantes desfrutarem da natureza enquanto estão imersos no ambiente acadêmico. A história da Universidade de Toronto remonta ao século XIX, quando a instituição foi estabelecida como King's College pela coroa britânica. No entanto, em 1849, ocorreu uma reestruturação e a universidade foi renomeada como Universidade de Toronto. Ela se tornou uma instituição secular e coeducacional, admitindo estudantes de todas as religiões e gêneros. A história da Universidade de Toronto remonta ao século XIX, O campus principal da Universidade fica localizado no coração do centro de Toronto. É um campus urbano vibrante, que se estende por uma área de aproximadamente 120 hectares e é composto por uma mistura diversificada de edifícios históricos e modernos. E é o lar de uma comunidade estudantil diversificada, com estudantes de todas as partes do mundo, o que torna o ambiente universitário rico em cultura e ideias. A história da Universidade de Toronto remonta ao século XIX, A torre dos soldados é um monumento localizado no coração do campus da Universidade, St. George Campos. Ela foi construída em memória dos alunos, professores e funcionários da Universidade de Toronto que serviram e perderam suas vidas nas duas guerras mundiais. Tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.